Uma máquina agrícola muito antiga que tá há mais de 45 anos parada, pessoal, nesse lugar lindo aqui, ó Eu vi a máquina ali em cima, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem Uma relíquia, uma verdadeira relíquia, pessoal, tenho certeza que muita gente aí, né Que é mais velha aí, que tem uma idade de uns 50 pra cima, vai lembrar disso aqui Gente, coisa bonita demais, pensa no lugarzinho filé que a gente tá aqui, ó Vamos ali tomar um refrigerante ali, acabei de tomar uma água na torneira aqui E se liga nessa máquina ali, gente, ó, lá em cima lá, ó Vou mostrar pra vocês ela, pra vocês verem, ver se vocês conhecem Se eu vou achar um lugar pra mim subir aqui, ó Olha que lugar da hora que o cara fez aqui, ó A água desce lá em cima, lá, ó Imposta lá, desce no escadão, vai no rio E aqui tá a máquina, ó Vou mostrar pra vocês essa máquina aqui, faz 45 anos que tá aqui, ó Olha que da hora Ó, a nascente ali, ó Aí você desce a escada lá embaixo Lugar de todo e bora esse lugar, gente, olha aí a máquina aqui, ó Acho que parece ser uma colheitadeira, não sei, não tenho certeza, não conheço muito bem Mas diz que faz 45 anos que ela tá parada aqui Olha isso aí Isso aqui é antiga, gente, ó Painelzão dela lá Olha isso aí Quem de vocês lembra disso aqui, vocês conhecem? Nossa, essa é antiga demais, demais mesmo, gente Ó Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês Tem um trator também bem antigo parado lá Olha lá Pensa num lugar bonito aqui, pessoal Já tinha vindo aqui antes, mas eu nunca tinha gravado Então a gente vai tomar um refrigerante ali Vamos tomar um refrigerante, uma Coca-Cola E ir pra casa Olha aí, olha aí que lugar da hora Não é nada Top demais o lugar, gente Tem até uma cachoeirinha aqui, ó Tem uma escadinha aqui, ó Que desce água também Olha aí pra vocês verem Desce água também e vai tudo pro rio Desce tudo pro rio Deve ter muita nascente aqui Aqui deve ter muita nascente, pessoal E a cachoeirinha ali E a cachoeirinha aqui Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Imagina você no final de semana aqui com a família Sentadinha aqui, ó Eu vou vir aqui tomar um refrigerante, ó Olha que coisa mais linda do mundo Olha aí Vou vir aqui, vou pegar meu refrigerante Agora eu vou vir aqui, gente Acho que dá de acampar aqui também Você paga um valor e fica uma noite aí Um dia, uma noite, nos quiosquinhos Tem energia, tem tudo Top demais, velho, velho Obrigado.